Oi, oi família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou Graça Silva, gravando mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se não for inscrito, já se inscreva, dê like, comente, clique no sininho pra receber notificações novas de vídeos, vídeos que eu vou publicar por aqui. E compartilhe, tá bom, pessoal? E convido você pra fazer parte da nossa família e do nosso cantinho. E o vídeo de hoje, eu vou gravar um pouco do nosso dia por aqui, né? Que já é um pouquinho tarde e mesmo assim eu resolvi gravar hoje pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E vão desconsiderando esse cabelo aqui, que não tá muito bonito. É porque eu lavei, ó. Ainda dá até um pouco molhado. Eu tô deixando ele secar natural pra eu poder escovar depois. Porque eu escovo meu cabelo naquela escova secadora, que chamam, uma coisa assim, da Mundial. Que tem até o vídeo aqui no canal também sobre essa escova, tá bom, pessoal? Aí eu tô deixando secar natural pra poder escovar com ela, ó. Minha raiz tá grande, não vejo a hora de fazer meu cabelo, né? Mas é assim mesmo, o dinheiro tá curto e não tá dando pra fazer meu cabelo. Mas assim que eu conseguir um dinheirinho, olha como é que tá, ó, cheio de frizz. Assim que eu conseguir um dinheiro, se Deus quiser, eu vou mandar fazer meu cabelo, tá bom? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Eu já dei uma organizada aqui. Hoje é dia de trocar o lençol da cama, né? E vou mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos que vamos. Gente, deixa eu falar pra vocês, gente. Cada inscrito que se inscreve no canal, eu pulo de alegria, vocês nem imaginam. E muito obrigada por você fazer parte da nossa família, tá bom? Porque falta pouquíssimo pra completar os mil inscritos. Falta somente 61 inscritos, tá bom, pessoal? Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E você que ainda não é inscrito, já se inscreva. Clique aí no sininho também e dê o like também, que é pro YouTube recomendar meus vídeos pra outras pessoas, pessoal. Vocês me ajudam muito. E conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, tá bom? Pra esse momento, vai ter comemoração, lógico, né? Depois de muita luta, vai ter comemoração dos mil inscritos. Se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Que essa semana a gente consiga bater logo essa meta. Então, vamos lá, né? Deixo de enrolação, vamos lá. E olha aqui, pessoal, o que tem aqui, ó. Eu troquei, já troquei, que nem eu falei pra vocês, hoje é dia de trocar. Lençol da cama. Aí, já troquei, né? Só falta organizar ali. E dar uma arrumadinha ali, ó. Meu, essa cômoda, eu tenho que ajeitar. Eu não sei se eu compro a peça pra ajeitar ela. Olha a situação que tá, né? As coisas já quebrou ali, ó. O abridor. Esse abridor aqui pequenininho, já quebrou. Mas isso daí vai ficar assim mesmo. Só tenho que organizar essas coisas aí. Pra não quebrar mais do que já tá. E tirar essas roupas aqui, também, que tá uma bagunça isso aqui, né? Então, a casa não tá tão bagunçada, não. Mas eu vou gravar aqui pra vocês assim mesmo. Aqui na cozinha, ó. Tem umas loucinhas ali, ó. Mas é pouca também. E aqui também meu fogão não tá tão sujo. Que ontem eu limpei. E aqui, ó. Do mesmo jeito, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos lá. Deixa de enrolação e vamos lá, né? Trabalhar. Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês tão vendo, né? A diferença daquele travesseiro, da capa do travesseiro, do pequeno, de um pro outro, né? Hoje eu tô querendo ir lá na loja, a Mini 25, comprar, né? Pra ficar igual. Porque eu fico muito estranha, assim. Pra mim, fica feio, assim. Quando tá de um jeito, um tá do jeito, outro não tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá. Eu vou ver se dá tempo de eu ir hoje. Lá pra eu comprar a capa das duas, né? Pra ficar igual. E eu já até gravei vídeo lá de decoração, né? Que lá tem um monte de coisa. Mas eu vou gravar lá de novo pra vocês, tá bom? E vamos lá, né? Bom, pessoal. Em seis minutos, eu já arrumei o quarto todo, né? Olha só. Agora eu vou ali pra cozinha. Bora ver quanto tempo vai levar lá, né? Então, vamos lá. Agora vamos lá, pessoal. A contar. Bora lá. Quanto tempo vai levar? Vamos lá. Vamos lá. Já, pessoal. Já levou dois minutos pra arrumar aqui. Minha casa é grande, né? Porque não tá muito bagunçado, né? São algumas coisas que tá fora do lugar, mas... Ah, tá tudo ok. Vou mostrar pra vocês agora. Ó. Bom, gente. Agora eu vou... Eu vou varrer a casa, já que... Já dei uma arrumadinha na casa aqui. Vocês viram, né? Que foi... Foi rápido. E eu vou varrer, tá bom? Passar pano. Aí depois eu vou lavar a louça aqui. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake Cause my limb till I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade too great Pessoal, eu já terminei Passar pão na casa Olha como é que tá Casa limpa, né? Cheirosa Bota aquelas vasilhinhas ali Depois Esse daí vai Ser depois Agora eu vou Ajeitar aqui A minha cama, ó Que ainda tá assim ainda Por conta que eu afastei, né? Pra passar o pano E Olha como é que tá Aí terminado aí Eu tenho que separar aquela roupa ali, ó Já arrumei a caminha, né? Tá tudo ok Agora eu vou pra cá, ó Separar essa roupa aqui Que tem bastante roupa suja E Vou separar e levar logo Pra colocar na máquina, né? Pra lavar E tirar o que tá lá na máquina também Pra Pra estender, né? Porque tem toalha e lençol E o lençol que tá lá É de a gente se embrulhar de noite E Aí tem que secar, né? Mas Da Da forma que hoje o sol tá Provavelmente vai secar rapidinho Porque já sai da máquina Quase enxuta, né? Então Vamos separar aqui essa roupa Que Tem bastante roupa aqui, ó I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Agora eu vou lavar essa vazia aqui, né? Lavar pra não deixar acumular muito I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Bom, pessoal, já terminei aqui, ó A pia limpinha, né? Aí agora eu vou dar uma ajeitada no meu cabelo Escovar Que já tá, ó Ainda tá um pouco molhado Mas agora eu vou secar o que falta E escovar ele, tá bom? Então vamos lá comigo Vamos lá, gente Eu vou secar, né? Que ainda tá um pouco molhado aqui Não pode, pessoal Pra quem tem química no cabelo, né? Não pode secar o cabelo Com ele molhado, né? Assim, passar na escova Que é essa escova aqui Que eu falo pra vocês Que eu uso, né? Não pode Porque quebra E faz um estrago no cabelo O ideal é secar É 100%, né? Mas tá 70% É... Seco, né? Mas eu vou secar mesmo assim 100% No secador No jato frio Pra poder Usar essa aqui, tá bom? Seco, né? In eyes Of mine Love, love, love I wanna be strong Strong We're doing wrong Wrong, wrong But I'll try To fix it Love, love, love I wanna be strong Strong We're doing wrong Wrong, wrong But I'll change it Change it Seeing eyes of mine You see There are no trees Inside of me In these deserts I can look at you With love Seeing all that I can long Can you stay And I will grow And I will grow Grow the hanging Guidance of Babylon Love, love, love I wanna be strong Strong, strong We're doing wrong Wrong, wrong But I'll fix it Fix it Love, love, love I wanna be strong Strong, strong We're doing wrong Wrong, wrong But I'll change it Change it I would like to tell you My nightmares I would like to go With you into the stream This don't deny Your love makes me feel And I love Love, love, love I wanna be strong Isso, gente Já terminei, né? Finalizar aqui Com vocês Aqui no salão Madeixas Bem hidratada O cheiro Tá incrível, gente Olha só E comenta aí O que vocês acharam Desse cabelo lindo Maravilhoso Cheiroso E eu vou lá Eu vou me arrumar Vou almoçar Vou me arrumar E vou lá No Mini 25 Tá bom? E lá eu gravo Um pouco pra vocês Se Algumas coisas Tá bom? Bom, pessoal Já me arrumei Já tomei banho, né? Gente, tá muito quente Eu vou prender meu cabelo Porque não tem condições, não Muito quente Muito quente mesmo Ó, aqui embaixo Já tá ficando ondulado Porque soa, né? Aí o cabelo fica ondulado E vamos lá, né? Que eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês O que der pra eu gravar lá Tá bom? No Mini 25 Vamos lá comigo Bom, gente Eu já cheguei aqui na loja No Mini 25 Essa sombrinha aqui, ó Por vir atrás Vou ver uma 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 Com normal mesmo Vou ver essa daqui Ó Não sei se é boa essa aqui Caraca, 45 Não vou ver uma mais em conta aqui É assim que eu escolhi Eu mostro pra vocês, tá bom? Essa, ó Eu escolhi essa aqui, ó É Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Entende? É Não tem mais daquelas Que vem forrada Cria daquela Parece que é mais resistente, ó Bora ver se vai ter Não é forrada não Mas é o que tem, né? E essa daqui tá 38, ó Comprei de 30 reais, né? Eu comprei aqui Durou muito É Parecida com essa, eu acho É Eu acho que era esse tamanho, ó Não é bem grande, né? Vou levar essa aqui mesmo É o jeito Ó O pessoal Já tem peixe de Natal aqui, ó Os árvores Ó O pessoal Tchau Olá employer Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, eu não achei a capa, né? E aí 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 Tchau